Estão Opa, entro errado? Não Ninguém tem isso no canal Mas é assim, fala rapaziada Fala rapaziado Ela tá ruim, inflamada Faz boteimão não, mas nada não Toma aqui pra falar de Deus e não da minha voz No momento Ai Mãe, prepara o remédio Tá ruim de garganta, toma remédio, né Irmãos Hoje o vídeo é poesia marginal Pois Deus Tocou no meu coração, tipo assim Pra trazer uma mensagem através dela Pra falar o que? Pra falar pra vocês persistirem na fé E não pensarem que Vocês são fortes bastante em passarem as lutas Vocês são fortes bastante Se você estiver pensando espiritualmente Mas cada luta como ela é maior A gente tem sempre que estar se fortalecendo mais e mais na fé Então mano Se a luta for grande, não desanima Persista Se a luta for pequena Não vá com a sua força carnal Porque se você cair Você pode só se levantar Então para o pouco Ora e foca em Cristo Então meu mano A poesia é assim ó Dá um palminha aqui Porque eu tenho que cortar o vídeo Pessoa sorrindo Para esconder a dor Que um dia passar e acionar a sofrer dor Peleja e encontraremos Mas isso significa que pelos caminhos da vitória Estamos percorrendo Então para 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 pensar E não para desistir Insistir Persistir na fé Já que hoje a guerra é cotidiana E é uma corrida na maesteira que se percorre a pé Na verdade às vezes Pois Deus conosco é É É difícil ganhar Mas não é impossível Sem Deus acreditar Esse é nosso mal Querer fazer do nosso jeito Se achando maioral Não se esqueça da verdade Pois quando a mente está na grade A verdade é a liberdade Ela é liberta Ela A verdade é Deus Diga a Deus o que tu precisa Mas não diga adeus Aos seus sonhos Lute para os conquistar Lute para em Deus Básicos tu fixar Firmando sua casa nele Se firmará na rocha E não na areia E a bênção mais perto de ti estará Viva certo aqui E no céu entrará Para que ficar se matando Um pouco por dia Vivendo em um mundo opaco Se afundando Errando Cada erro uma passagem a mais no buraco Nós somos fortes Quando focamos na fé Ignorando o ruim Ficamos de pé Nosso erro é tentar fazer tudo Com nossas forças Acreditar em tudo E nos jogar de cara E nunca ouvimos quando Deus dispara Aí a gente dispara Em direção ao erro E insistindo em fazer Quando caímos Deus não julga Mas ensina com amor Pois ele sempre sabe o que dizer Então pare de fazer o errado Pare de ser alienado Aliado Olhe para frente Não para a prova Que está do lado Se tu tem prova Deus é a prova Que dará certo Basta caminhar O que está do lado E permanecer com os pés do chão Visar a vitória Não a batalha Quem pensa que não tem força Falha Então vamos com tudo guerreiro Para ver para si mesmo Que por maior que seja a luta Mais forte é o sangue do cordeiro Irmãos Essa era a poesia que Deus tocou No meu coração Para trazer para vocês Desculpa minha voz Desculpa se eu errei Alguma coisa aí É porque Não tem muito tempo para Porque está muito corrido Assim Mas Eu estou tentando fazer o máximo Para trazer para vocês Os vídeos Normalmente Amém Desculpa a demora Mas eu não vou parar Com esse vídeo Porque eu não vou Parar Pregar De Deus Agora Ao Pai Mas era isso irmão Espero que Deus toque em vocês Não desistam Permaneçam na fé Foquem em Cristo E não na luta Se curtir o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Divulga para os manos Para as minas Para a família Para o roubo A avó Para a tia Para o cachorro Seus cachorros falam Para o gay É nóis Tamo juntos Seus cachorros não falam O botão doutor está aí Tamo juntos